A janela do mundo Olhando de um ponto qualquer do universo Tem-se uma visão do comportamento humano Duelo sentido a esmo e disperso Preso às leis e convenções do cotidiano Uma batalha de adversários sem cara Com munições de ambições e egoísmo Nutrida pela vaidade que escancara Uma viva soberba com dose de cinismo Tal como no teatro a plateia lotada Uma cena qualquer nos dramas e comédias Entre o bem e o mal a guerra é deflagrada Sofrimentos e mortos ilustrem as tragédias Eclodem-se em conflitos com o próprio ego Na busca tenaz de um objetivo cego